Pode mandar ver, Renata. Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a razão, por exemplo, a minha porcentagem. Tá, por exemplo... Então, o que é uma razão? A razão é... Existem dois números, conhecidos naturalmente como o A e o B. E quando o B é diferente de zero, a gente tem o quê? A gente tem o consciente de A para B. Ou que seja o quê? A divisão do número A para o número B. Então, a razão simplesmente é a divisão entre dois números com um pouquinho de sentido. Depois a gente vai explicar melhor. Mas, basicamente, a razão vem a partir da divisão de dois fatores. O ascendente, que é o A, e o consequente, que é o B. A proporção, então, é o quê? A proporção é a igualdade entre duas razões. A gente se lembra que a gente viu na semana passada que existe a igualdade entre sistemas? Aqui a gente está trabalhando com a igualdade entre duas razões. Ou seja, a igualdade entre duas divisões distintas. Então, a gente vê como? Que A está para B, assim como C está para B. Então, a gente sabe que o A e o B é igual ao C e o D. A gente, então, nas proporções, a gente tem várias propriedades. Mas a propriedade fundamental, que sempre a gente vai trabalhar, a proporção a gente tem que saber é produto do meio é igual ao produto dos extremos. Ou o que é isso? A gente sabe que o A e o B é igual ao C e a D, quando a multiplicação do A com o D é igual à multiplicação do C com o D. Ou basicamente, a gente faz o C e X típico, porque a gente usa bastante isso. Big? Já fechei. A gente faz a divisão do A, a multiplicação do A com o D e do B com o C, como a gente faz na regra de 13. Então, a gente usa muito a regra de 13 nesse conteúdo, como a gente vai ver a seguinte. E a igualdade é verdadeira? Quando que a igualdade é verdadeira? Ou seja, quando a multiplicação do A e o D é igual à multiplicação com o C e o... E eu achei um erro, gente, desculpa. É a multiplicação do A com o D e do C com o B. For igual, a gente sabe que as razões são proporcionais, ou seja, que a primeira razão é igual à segunda. Então, aqui a gente tem uns exemplos. Aqui a gente tem o 4 oitavos e o 2, 4. Se a gente fazer pela minha básica, pela propriedade básica da proporção, a gente tem o 4 vezes o 4 e o 2 vezes o 8, que a gente tem, então, 16 igual a 16. Então, a gente sabe que essas grandezas aqui, que essas razões são proporcionais. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é o 7 e o 7 nonos e o 2 quintos, que a gente tem aqui 7 vezes 5, 2 sobre 9, sobre 9, vezes 9 e que é 35, que é diferente de 18. Então, nesse caso, a gente tem vazões não proporcionais. Então, a segunda propriedade é um pouquinho, é bem básica, mas é assim. A segunda propriedade a gente só faz quando a gente sabe que elas já são proporcionais, que é o seguinte, que é, se nós temos duas razões proporcionais, a soma dos numeradores e dos denominadores já é uma terceira razão, que também será profissional seguindo, o que seja isso. Se a gente tem essa proporção aqui, essas duas razões, e a gente sabe que elas são proporcionais do que a gente fez antes, que se a gente tem aqui 2 vezes 10, 20 e 4 vezes 5, 20. Então, elas são proporcionais. A gente, usando a propriedade, a gente faz a multiplicação do A com C e o B com D, e a gente tem 2 mais 4, 5 mais 10, que a gente tem, então, 2 quintos. E agora, essa é a nossa nova razão. Na propriedade, essa nova razão para ser verdadeira, ela tem que ser proporcional a qualquer dessas duas, ou 2 quintos ou 4 décimos. Que nesse caso, eu fico aqui, usando 2 quintos, a gente tem 6 vezes 5, 30, 2 vezes 15, 30 também. É proporcional. E aqui, a gente, usando 4 décimos, a gente tem 6 sobre 10, que dá 60, 4 vezes 15, que também dá 60. Então, também é proporcional. A terceira propriedade é igualzinha da segunda. A única diferença que a gente vai ter, não é igualzinha, né, porque tem uma diferença, é que essa igualdade, no lugar de a gente somar, a gente diminui os termos. Então, se duas razões proporcionais, elas têm que ser proporcionais, a diferença dos nominadores e dos denominadores gera uma terceira razão, que também é proporcional às duas primeiras. Então, é exatamente igual, o sentido dela é bem parecido com a segunda propriedade. A única diferença é que a gente vai ter um sinal negativo. Aqui, a gente tem, então, 5 vezes 15, 5 vezes 13, que dá 15, e 1 vezes 15, que dá 15. Então, elas são proporcionais. Agora, a gente tem o quê? Que 5 menos 1 e 15 menos 3, devido à alegrinha, a gente tem, então, 4 dozeados. E, nesse caso, a gente está pegando a primeira razão, a gente tem uma proporção, porque 4 vezes 15 é 60, e 12 vezes 5 também é 60, e a gente pegando a segunda, também temos uma proporção, porque 4 terços é 12, e 1, 9 vezes 12 também é 12. E a quarta proporção é um pouquinho mais complicada, no sentido, é mais fácil de a gente confundir, mas ela é bem simples, como as demais. A soma do numerador com o denominador, dividida pelo numerador da primeira razão, é igual à soma do numerador com o denominador, dividido pelo numerador da segunda, ou seja, a gente tem aqui o denominador, que é o elemento que fica em cima, e o numerador, que é o elemento que fica embaixo da razão. A mesma coisa assim, então, a gente sabe que o A, que, nesse caso, é o denominador, mais o numerador, que é o B, dividido pelo A, é igual ao C e o D. D mais o C, dividido pelo C, que é o denominador, dividido pelo A. Aqui a gente tem um exemplo para eu explicar melhor. Aqui a gente vai ter essa seguinte razão, dois terços e três quesavos. Então, dois mais três, porque a gente tem aqui o dois, que é o nosso denominador, mais o três, que é o numerador, dividido pelo denominador, é dois. E a mesma coisa aqui, a gente vai ter cinco sobre dois, vinte e cinco sobre dez. Aqui, fazendo a conta, a gente tem essa razão. Agora, a gente divide ela, faz, resolve ela com a primeira propriedade, ou a que é, a gente faz a soma cruzada dos números, cinco vezes dez, vinte e cinco sobre dois. E a gente tem aqui uma proporção também. E a gente, agora, como que a gente calcula essa proporção? Só uma coisa, podia explicar o segundo exemplo de novo? O segundo? Não, 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 a quarta propriedade. Vamos dar um primeiro exemplo e um segundo exemplo. esse aqui? É. Então, a gente tem aqui a propriedade, né, Marcos? A gente tem aqui o denominador e o numerador. Com a propriedade, a gente tem essa fórmula aqui para resolver ela. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a razão aqui e colocar na fórmula. A gente tem que o nosso dois é o A, o nosso três é o B, o nosso dez é o C e o nosso quinze é o D. Listo? Agora, a gente, voltando na fórmula, a gente tem o A mais o B, que dá dois mais três, dividido pelo A, que é dois, igual a dez mais quinze, dividido por dez, que é da fórmula. E a gente arruma essa razão. O que a gente faz? A gente tem duas proporções iguaisinhas à propriedade um. Sempre que a gente tinha duas razões simples, vamos falar assim. Então, a gente pega essa razão que a gente obteve a partir da colocação dos elementos na propriedade e a gente resolve ela a partir da propriedade um, que a gente é a propriedade que a gente multiplica o elemento A com o elemento D, o elemento B com o elemento C, que fica cinco vezes dez mais cinco sobre dois, que dá cinquenta igual a cinquenta, então a gente tem uma razão proporcional. É isso? Qual que é a sua dúvida? Não, agora entendi. Obrigada. Então, como que a gente calcula uma razão? Você lembra que eu voltei antes, que eu falei que a gente ia, a gente, para calcular uma proporção, a gente calcula, a gente teria que voltar naquela coisa de regra de três que a gente ensinou na primeira, que a gente revisou na primeira aula? Então, a gente volta a ter uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Eu acredito que foi compreendido no momento, então eu só trouxe um breve resumo do que é uma grandeza diretamente proporcional e o que é uma grandeza inversamente proporcional, mas se você tiver alguma dúvida, é só pedir, né? Então, uma grandeza diretamente proporcional é quando que a gente tem duas grandezas, nesse caso, duas razões, e ao mesmo tempo elas aumentam. Então, se a gente estiver no caso, a gente tem cinco carros e esses cinco carros gastam 200 litros de combustível. Se a gente aumentar para 10 carros, vai aumentar a quantidade de combustível. Então, a gente tem que, quando ocorre uma mudança numa grandeza, automaticamente ela vai refletir a uma mudança na outra grandeza. Então, eu tenho um exemplo para a gente explicar um pouquinho melhor. Para a revitalização de um parque, a comunidade organizou-se em um projeto conhecido como revitalizar. Para que o projeto fosse eficiente, foram arrecadadas várias mudas futuras. Um planejamento para o plantio foi feito. três pessoas trabalhavam nesse plantio e plantavam por cinco metros quadrados. Devido à necessidade de um plantio mais eficiente, mais quatro pessoas, todas com o mesmo desempenho, cumprimentaram-se a participar da causa e dedicavam-se a essa atividade. Sendo assim, qual será a quantidade de metros quadrados e forrestados por dia? Então, o que a gente para resolver essa questão que a gente tem que fazer? primeiro a gente tem que encontrar quais são as grandezas e colocar ela numa tabela. A sua resolução é basicamente uma área de três. Então, a gente tem que as grandezas são as pessoas que vão trabalhar para reforçar e forrestar a propriedade e a área de reforçamento. Então, eram três pessoas e depois passou para a sede. Três pessoas plantaram dez metros quadrados. Quantos metros quadrados sete pessoas vão plantar? Então, a gente tem aqui, se vocês observam, a gente tem o que aqui? Duas razões. Então, para resolver, a gente tem que ver se elas são inversamente profissionais ou diretamente. Então, nesse caso, elas são diretamente profissionais. Por quê? Porque três pessoas aumentou para sete. plantavam cinco metros quadrados, a gente tem a ideia que sete pessoas vão plantar mais que cinco metros quadrados, porque vai aumentar o trabalho e, com certeza, vai aumentar a quantidade de plantadas de árvores. Então, a gente não precisa modificar as grandezas. Então, a gente tem uma grandeza simples aqui, que é o três sobre sete, que vem a partir das pessoas e o cinco sobre x, que veio dos metros públicos. Então, a gente tem o quê aqui? A gente faz simplesmente a propriedade básica, que é a multiplicação cruzada, 3x, que dá 3x, e o cinco vezes sete, cinco vezes sete aqui embaixo, que a gente tem, então, 3x, igual a 35. A gente passou, então, o x automaticamente ou três automaticamente para o outro lado, e a gente obteve, então, que sete pessoas vão plantar aproximadamente 11,67 metros cúbicos de árvores. Já na questão inversamente proporcionário, a gente tem que à medida que as grandezas aumentam, a outra grandeza diminui na mesma proporção, ou quando uma diminui, a outra aumenta. Então, assim, a gente tem isso muito, aumentou as horas de trabalho das pessoas, mas aumentou o trabalho, então, aumentou o trabalho, mas não aumentou as horas, então, vai diminuir a eficiência do trabalho, ou muitos outros motivos. E aqui a gente tem um exemplo para explicar melhor. Para a confecção das provas no concurso, uma gráfica disputa de 15 pessoas, que demoraria 18 horas para realizar a impressão de todas as provas. Ao preparar para iniciar o trabalho, foi diagnosticado que só havia 10 impressoras funcionando. Qual é o tempo em que horas que será gasto para a confecção de todas as provas do concurso? Então, a gente tem aqui também as grandezas que a gente obteve, então, as grandezas, nesse caso, as razões, a gente tem as impressoras vezes e as aulas gastas. Então, a gente tinha 15 impressoras e a gente passou para 10. A gente tinha 18 horas de trabalho, a gente vai ter quantas aulas a gente tem que encontrar, quantas aulas vão ser gastas. Mas a gente sabe que as impressoras diminuíram, mas como que as impressoras diminuíram, o tempo gasto não vai diminuir, ele vai aumentar, porque cada impressora vai diminuir o ritmo de impressão, porque a gente tem cinco impressoras a menos. Então, a gente tem aqui grandezas em versamentos proporcionais. E quando que a gente tem grandezas em versamentos proporcionais? A Renata caiu? Não, não, eu estava, eu voltei, deu uma fase. Então, como que a gente tem grandezas em versamentos profissionais, o que a gente tem que fazer? A gente tem que modificar, como a gente aprendeu na primeira aula, mudar a ordem da equação ou da grandeza ou da razão, como você quer dizer. Então, agora a gente tem para descobrir se é proporcional ou não, e para, no caso, descobrir se é ou não, a gente tem que descobrir o quê? A gente tem que descobrir quantas aulas serão gastas. então, a gente tem 10 vezes x, 10x igual a 15 vezes 18, a gente tem então aqui 10x igual a 27, igual a 270, x igual a 270, dividido por 19, mais um erro, mas está certo, o resultado deve ter sido na hora de agitar. Então, 170 dividido por 10, que dá 27 horas trabalhadas. Então, agora a gente tem algumas questões do Enem, para revisar, bem simples, as questões do Enem que a gente tem é mais lógica, então, interpretação e lógica, mas a razão é bem importante porque a gente tem que cuidar muito como que a gente vai resolver, porque a razão é uma coisa simples, mas é uma coisa cheia de pegadinhas. Então, a gente tem uma questão de 2016 do Enem, cinco massas de pão integral apresentam a seguinte conceitação de fibras, massa de fibra por massa de pão. A marca 1, então, a gente tem 12 gramas a cada 50 gramas de pão, a marca B, a gente tem 5 gramas a cada 40 gramas de pão, a marca C, 5 gramas a cada 100 gramas de pão, a marca D, 6 gramas a cada 90 gramas de pão, e a marca E, a gente tem 70 gramas a cada 70 macas de pão. Recomendasse que a ingestão de pão reponsui a maior concentração de fibras, qual marca será escolhida? Então, essa questão quer saber qual? Quer saber qual marca de pão tem a maior concentração de fibras? E como que, fibras, desculpa, como que a gente vai descobrir isso? A gente vai descobrir isso simplesmente assim, a gente deverá ser escolhida, calculando as concentrações de fibras em cada uma das marcas. E como que a gente faz isso? A gente sabe que a gente tem uma razão, porque a gente tem a razão entre a quantidade de fibras da massa e a quantidade de gramas do pão. Então, a gente tem aqui a marca A, a gente pode montar uma equação com a grama sobre a fibra, as fibras sobre os gramas e a gente obtenha a nossa resposta, que é a concentração de fibra no pão. Se a gente queria, então, a gente vai marcar 1, a gente vai fazer o quê? 2 divididos por 50, que a gente vai ter aproximadamente 0,040 gramas de fibras. A marca B, a mesma coisa, a gente tem 5 sobre 40, então, 0,125, a marca B, a gente tem 5 sobre 11 gramas, então, dá 0,050. A marca B, a gente tem 6 sobre, 6 dividido por 90, que dá, aproximadamente, 0,67 gramas de fibras e a E, a gente tem 7 sobre 70, que dá 0,100 gramas. Então, a partir desses resultados que a gente obteve, a gente tem quantos, qual que é a marca que possui maior concentração, a gente vê que a marca que mais possui concentração é a marca B, com 6,0, com 125. E a gente também observa nessa questão que a razão é simplesmente a divisão de dois elementos, no caso, as fibras e o pão. Então, a gente tem que a resposta correta só um minutinho que dá uma parada. Ô, Big, Big, Tainá? O que que foi? A 3D, que o meu notebook travou. Sim, tu fala daí, você quer que eu apresente a imagem? Isso, se puder. Tá bom, eu já vou abrir aqui. Travou o notebook da Renata, é isso? Tainá. Isso, a Tainá vai apresentar. Eu vou tirar a tua apresentação, então. Tu consegue, não consigo me mexer. Eu não consigo tirar toda a apresentação. Mas qual que é na outra apresentação que tem uma outra? Só mudar a apresentação. Tá. Tá carregando, Tainá. Então, na questão B, a gente tem o seguinte, que é do Enem, posso falar? Tainá. Então, a gente tem a questão 1,2, que é do Enem, 2014. O Bullish é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos, disposto, assim, uma formação de imagem triangular. Buscando derrubar o maior número de pinos, a razão entre o total de vezes que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determinadas se determinasse o desempenho. em uma disputa entre 5 jogadores foram disputados os seguintes resultados. O jogador 1, então, derrubou 50 vezes em 85 jogadas, o 2, 40 em 65, o jogador 3, 20 em 65, o jogador 4, 30 em 40, o jogador 5, 48 em 90. Qual desses jogadores apresenta o maior desempenho? Então, a gente tem aqui a primeira coisa com a questão de antes e a gente tem que pegar ou determinar as razões, as grandezas, nesse caso. Então, a gente pega ela, então, o primeiro jogador ele derrubou 50 em 85, então, ele obteve uma razão de aproximadamente 0,59. Lembrando que a razão é a divisão entre as duas grandezas. O jogador 2, 40 em 65, então, deu aproximadamente 0,62. O jogador 3, 20 em 65, deu 0,31 aproximadamente. O jogador 4, deu 30 em 40, que deu aproximadamente 0,75. E o jogador 5, 48 em 90, que deu aproximadamente 0,59. Então, qual dos jogadores teve o melhor desempenho? Se a gente analisar isso, foi o jogador 4, porque de 30, de 30 jogadas, em 40 jogadas, ele acertou 30 pinos, o que teve uma média para ele, uma razão de 0,75. E o último exercício, que adornou em 2016 e 9, diante da hipótese de cumprimento da qualidade de água retirada do volume remoto de alguns sistemas rídricos, os técnicos de um laboratório decidiram tratar cinco tipos de filtros de água. Dentre eles, os quatro com melhor desempenho seriam escolhidos para faturar comercialização. Nos testes, foram medidas a massa de agentes contaminantes em miligramas e que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos do dia, como o set. O filtro 1, então, deu 18 miligramas em seis dias, o 2, 15 em três, o 3, 18 em quatro, o 4, 6 em três e o filtro 5 deu 13 miligramas em dois dias. Ao final, destaque-se o filtro com maior razão entre a medida da massa de contaminantes não capturados e o número de efeitos de dias, desculpa. O que corresponde ao pior desempenho o filtro descartado é? Então, nesse caso, a gente não tem que ver qual foi melhor, a gente tem que ver qual foi pior, qual razão foi a mais negativa. Então, a gente tem o quê? A gente tem, então, o filtro A, a gente tem os dados com uma questão anterior e a gente tem que o filtro A, então, obteve 3 de 18 dividido por 3, o filtro 2, 5, o filtro 3 de 4,5 o filtro 4,2 porque a gente está fazendo a divisão entre os miligramas e os dias, a razão, no caso, e o filtro 5, então, 3 em 2 que dá 1,5. Se a gente analisar, então, o que teve o pior desempenho nesse caso foi o filtro 2 com um desempenho de 5. Eu acho que... Pode passar. Só precisava ligar meu microfone agora para apresentar essa parte, então... Nós vamos trabalhar um conteúdo que cai bastante no Neném, principalmente na área de direção e proporção, que é a escala. Bom, a escala, o que é o N? Ela é uma razão constante de qualquer grandeza física ou química e que se permite uma comparação. a escala mais utilizada no Neném e nas provas, geralmente, é a escala cartográfica. Aina? Sim, espera. Ficou uma dúvida dessa última aqui, ó. É, eu vi no chat que está vindo. Deixa eu voltar lá. Vamos ver. Vamos ver aqui. Ah, já vou. Qualquer dúvida, Big? Eles estão comentando aqui que o menor foi na B e não na D. Posso falar? Pode falar, Renata. Foi eu que me pensei errado. Se a gente voltar no enunciado, pode voltar, Tainá, e estar pedindo o qual mais captou, porque a gente tem nessa questão, esse caso é da interpretação mesmo, a gente tem que ver o qual menos captou, porque a gente está vendo aqui que a gente está trabalhando com capturados, calma, agentes contaminantes. Então, o filtro 2, no caso, foi o mais que obteve, o mais que revou dentro da água os contaminantes. Nesse caso, o que teve o maior, o melhor desempenho, no caso, foi o que teria o menor número. Então, nesse caso, o maior número seria o pior, porque a gente está trabalhando com uma coisa negativa, no caso. Ó, ao final, destaque-se o filtro com maior razão entre a média de massas de contaminantes não capturados e o número de dias, o que corresponde ao pior desempenho do filtro. Então, a gente quer o filtro que mais absorve contaminantes. E o filtro 2, no caso, foi o mais que levou contaminantes para a água, não sei se dá para entender. Ó, no caso, então, a gente está está aqui elevou 5%, uma razão de 5% de contaminantes e a gente sabe que o melhor desempenho, sim, foi o do filtro 5, mas nesse caso, da questão, a gente queria ver o pior desempenho. Então, a gente acha que é uma coisa mais interpretação da questão mesmo e eu posso ter me expressado mais. Peço desculpa. posso seguir? Acho que sim, porque o pessoal comentou aqui que tinha captado aqui. Pode botar para frente, Tainá. Então, tá bom. Voltando a ter escala, a escala que mais é cobrada, então, no Enem, é a escala cartográfica, que é também utilizada para os mapas, que é a relação da dimensão apresentada no desenho com o objeto real por ele representado. Então, a escala, ela era representada pela medida do desenho, a razão, no caso, da medida do desenho com a medida do objeto real. Uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai trabalhar com as escalas é que as escalas dos números, elas têm que estar sempre na mesma unidade de medida. Então, geralmente, quando a gente vai trabalhar no mapa, a primeira escala é 1, e essa escala significa, normalmente, 1 centímetro. Então, o que significa? Que 1 centímetro do desenho do mapa corresponde a tanto na realidade? Geralmente, essa mesma, esses valores, eles estão na mesma unidade de medida, geralmente centímetros, mas tem casos que, dependendo do mapa, eles colocam 1 de 1 centímetro e do lado eles colocam 1 ou 2 km, que daí seria quilômetros. Os tipos de escala, então, a gente tem três tipos de escala. A gente tem a escala natural, que representa numericamente um por um e ocorre quando o tamanho físico e o objeto representado no pano consiga com a realidade. Então, o que a gente geralmente fala é o tamanho real. Temos também a escala reduzida, que é mais utilizada, principalmente nos mapas, que quando o tamanho real é maior do que a área representada. Exemplo, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, enfim. E também tem a escala ampliada, que quando o tamanho do gráfico é maior do que o real. Então, por exemplo, você tem dentro do teu desenho algo que o desenho é mais grande do que aquilo que você está desenhando. E para calcular a escala, é bom a gente lembrar sobre as medidas de comprimento e como que a gente faz para converter elas. Aqui nós temos, então, as mais utilizadas, que geralmente são os centímetros, os metros e os quilômetros. Para transformar, vamos supor que eu tenha um metro e eu quero transformar esse metro em centímetro. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar um metro, um vezes dez, você vai ter dez, dez decímetros. Desses dez, de novo, você vai ter, então, cem centímetros. Um metro equivale a cem centímetros. ou você pode, então, pegar e fazer dez vezes dez, cem, e já converter direto. Um metro igual a cem centímetros. Agora, vamos supor que eu queira transformar algo em centímetros para metros. Vamos supor que eu tenha cinquenta centímetros. Cinquenta centímetros, eu vou. Aqui na parte de baixo parece um mais, mas é dividir. Então, cinquenta dividido por dez, tu vai ter cinco decímetros e dividido de novo por dez para chegar em metros, você vai ter zero vírgula cinco, meio metro. Agora, vamos pegar outra unidade importante, que é os quilômetros. Suponhamos que eu tenha um quilômetro. Para mim, chegar no metro, eu vou ter que fazer quilômetro vezes dez, depois vezes dez e depois vezes dez de novo. E também poderia ser dez vezes dez, cem, vezes dez mil. E você poderia ir direto do quilômetro para os metros. então um quilômetro equivale a mil metros. Agora, de metros para quilômetros. Suponhamos que tenha, vou jogar um valor meio grande para ficar mais fácil o cálculo agora. Seria, vamos supor, cinco mil metros. Você vai dividir por dez, quando você divide por dez dá para tirar um zero, depois divide por dez e dá para tirar outro zero, e depois divide por dez. Cinco mil tem três zeros. Então, ficou cinco quilômetros. Vocês conseguiram entender essa parte? Então, eu vou prosseguir. Então, na parte de cima a gente sempre multiplica e na parte de baixo a gente sempre divide. Aqui, então, nós temos o mapa da região do Sudoeste e do Brasil. E nós queremos calcular essa razão aqui da escala dele. A gente sabe aqui que temos um centímetro, então significa que cada trechinho de um centímetro nesse mapa equivale a vinte e nove milhões de centímetros na realidade. Mas, assim, fica meio difícil de compreender, né? Tipo, vinte e nove milhões de centímetros é bem complicado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse vinte e nove milhões em quilômetros. Aqui embaixo já apareceu a resposta, né? Mas, vamos fazer aqui do lado. Então, vamos utilizar aquela tabela para fazer a conta. Nós estamos então em centímetros e queremos ir para quilômetros. Pode ser método também, mas nesse caso eu vou fazer quilômetros que fica um pouco melhor. Então, aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco. Ou seja, a gente pode fazer primeiro os vinte e nove milhões dividido por dez, que daí corta um zero, depois dividido por dez dá para cortar outro zero, depois dividido por dez dá para cortar outro zero, depois de novo dividido por dez dá para colocar outro zero, e de novo por dez dá para cortar outro zero, que ia ficar duzentos e noventa. mas também a gente pode fazer com dez elevado a cinco, né? Que seria, então, cem mil. Então, vinte e nove milhões dividido por cem mil, aqui a gente pode fazer que nem eu falei antes, cortar os zeros, né? E nós vamos ficar, então, com dozentos e noventa quilômetros. Bom, agora um exercício do UANU. Um esporte de alta competição da atualidade produz uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego na lenda, correu de fadiga por ter corrido por ter corrido quarenta e dois quilômetros. O americano Dan Kansas, não conheço o sobrenome, cruzou sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr dez vezes mais em setenta e cinco horas. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na loja uma pista reta de sessenta centímetros, que representaria o percurso referido. Se o percurso de Dan fosse também de uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a pista percorrida pelo atleta? Bom, então a gente sabe que o desenho é sessenta centímetros, e na realidade a pista tem quarenta e dois quilômetros. Então, a gente tem que calcular a escala, a escala é uma razão do desenho sobre o tamanho, do desenho da representação sobre o tamanho da realidade. Então, primeiro, aqui, como a gente tem centímetros, é melhor a gente calcular, porque a gente calcular, transformar, os sessenta centímetros em quarenta e dois vai dar um número muito pequeno. Então, é preferível que a gente transforme o quarenta e dois quilômetros em centímetros, que vai dar um número bem grande. Então, realizando a conversão, a gente tem quarenta e dois milhões de centímetros. bom, então, a escala, a gente pega o tamanho, opa, aqui ficou errado, porque seria ao contrário, seria em cima, aqui seria sessenta e aqui embaixo o quarenta e dois. Daí, a gente iria dividir até aqui em cima ficar o um sobre o número, que seria, então, o setenta setecentos mil. A resposta correta, então, é a letra D. Vocês conseguiram entender essa questão? Beleza. Então, vamos para a próxima. Essa questão, então, é da NEM 2018. Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar o material publicitário de um esteleiro para divulgar o novo navio, equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre meio centímetro e um centímetro, enquanto a estreita deve apresentar comprimento superior a quatro centímetros. Todo desenho deverá ser feito em uma escala um para x. Então, os valores possíveis para x são apenas para realizar esse cálculo, então, a gente primeiro vai ter que calcular o 1 para x de 0,5 para 1.500, que seria a representação dos metros já transferidos para centímetro. Então, realizando a multiplicação cruzada, a gente consegue encontrar aqui a gente consegue encontrar que x é igual a 3.000. agora, vamos prever a representação de 1x quando a gente tem o 1 centímetro. A resposta, então, fica x igual a 1.500. E quando a gente tem, então, 4 centímetros, a resposta fica x igual a 2.250. A alternativa correta, então, esses números, eles ficam dentro do 1.500 e do 3.000. Era a alternativa D. E aqui nós temos outra questão também do Enem, só que de 2003. A figura representa dois mapas em que o estado do Rio de Janeiro existe em diferentes escalas. Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil. Esse número, então, aqui a gente tem os dois mapas. O mapa que aparece a escala menor e o mapa que é um pouco mais de perto. Então, a gente precisa tirar os dados. O mapa maior, que é esse mapa pequenininho aqui porque é mais perto, ele está 1 para 4 milhões, enquanto o mapa menor está 1 para 200 milhões. a gente aqui já pode, então, como tem a mesma quantidade de zero, simplificar para facilitar um pouco o cálculo. Então, a gente vai ter, como a gente sabe que a razão do mapa maior sobre o mapa menor. Aqui, quando a gente tem divisão e difração, o que a gente faz? A gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A gente vai ter, então, 25 por 4. 25 dividido por 4 dá 6,25. Então, a resposta seria a letra A com 10, menor que 10. Mas será mesmo que essa é a resposta correta? Bom, se a gente for analisar isso, significa que aumentou 6,25 centímetros para cima e 6,25 centímetros para o A. Mas aqui, não está pedindo quanto que aumentou de superfície. Ele está pedindo quanto que aumentou de área. Então, essa não é a área. Mas como que a gente faz para calcular a área? Bom, para calcular a área, nesse caso de um retângulo, a gente utiliza base vezes altura, ou lado vezes lado. Então, base vezes altura, a gente sabe que aqui aumentou e aqui também aumentou e que esse aumento vai ser de 39,06. Então, a resposta correta é a letra E. Vamos, por exemplo, supor que aqui, nesse lado, a gente tenha 1 e aqui a gente tenha 2. A área ficaria 1 vezes 2 e seria 2. Sabe, quando a gente aumenta aqui os lados, significa que a área também vai aumentar. E essa área, nesse caso, desse exemplo, aumentou 39,6 vezes esse tamanho aqui. Vocês conseguiram entender essa questão? Que parte que tu entendeu, Marcos? Essa coisa que ela quis dizer mais ou menos ali, vamos pensar na seguinte forma. Ele disse aí que essa área foi diminuída 39, não foi ampliada. Quer dizer mais ou menos assim, se ele tentou aumentar, deu 39, virou alguma coisa. Por exemplo, se você abrir o Google Maps é mais ou menos uma escrita, uma fala meia grossa, quer dizer que ele deu o zoom 39 vezes lá dentro, para aumentar aquela imagem, aumentar mais ainda, e aumentar mais ainda, mais ainda. Parecia um pesquisador, sabe, quase queria procurar alguma coisa lá no meio e aumentando. Então, daquela imagem que tu tem da foto do Brasil, ela pegou e aumentou 39 vezes, mirou no estado do Rio de Janeiro e aumentou e chegou naquela divisão de município e tudo mais aí. Mais ou menos dessa forma. Sim? Vamos esperar se eles falam. É só assim. E ela fez essa conta aí do base vezes altura, que é para encontrar das laterais. Então, eu aproximo das laterais e multiplico ela, como ela falou. Vou multiplicar um lado para o outro e vou saber quanto foi a dimensão que se aumentou. Mais ou menos assim. Isso mesmo. E temos aqui mais ainda uma outra questão, que era em 2017. Então, uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental que faltava a especificação da escala utilizada para sua confecção. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se de que a distância real era de 72 quilômetros percorridas na reserva equivalente a 13,6 centímetros no mapa. Então, qual foi a escala utilizada na confecção do mapa? Vamos utilizar então aquela tabela para conseguir encontrar. Primeiro, vamos transformar os 72 quilômetros em centímetros. Então, transformando os 72 quilômetros em centímetros, temos 7.200.000. Agora, então, a gente sabe que a fórmula da escala é uma razão. E isso daqui tem que decorar na prova de Enem, mas é bem simplesinho, porque geralmente cai os metros, os centímetros e os quilômetros, né? Então, aqui a gente tem a escala, é a medida re, a medida do desenho, a medida do desenho sobre a medida real. Então, significa que a cada 3 centímetros do desenho equivalem a 7 milhões de centímetros na realidade. Fazendo a conta, para simplificar isso daqui e transformar em 1, a gente pode pegar esse 7 milhões e dividir por 3,6. E isso vai dar igual a 2 milhões. Então, a resposta correta é a letra E. E vai deixar que a presença daqui. Sim, eu só vou sair aqui, é. Sim. Só a medida estão vendo. Logo carrega. Tá carregando, tá carregando, tá carregando. Vocês estão vendo a minha tela, né? Tainá, fala aí. Sim, Bic. Seguinte, agora nós chegamos numa parte show, que é a porcentagem. não é tão show assim, né? Porque é graças a Deus que existe aquela folia de juros simples, compostos, que tem que pagar imposto e tudo mais. Mas vamos dando sequência. No início, se a gente for falar de porcentagem, a gente vai lembrar de quê? De compra, né? De compra, de produto, de alguma coisa assim, né? Então, a gente sabe que, ah, deu um acréscimo de 80% ou, sei lá, os produtos estão com 70% de desconto. Mentira, nunca tiveram. Uma semana antes eles colocam um valor a mais e depois colocam naquele valor que era. Mas, enfim, uma definição. Ela é uma maneira prática que representa um quanto de um todo. Então, a porcentagem diz assim, 70% é um produto, 70% é o quanto e o todo é o produto ou 100%, né? Dessa forma. E ela é originária das frações, né? Por quê? Pessoal, olha só que fantástico. Por que das frações? A gente vai compreender onde é que vem essa coisa assim de fração e tudo mais, né? Mas ela quer dizer, a palavra porcentagem quer dizer por cento, né? Então, as frações podem ser escritas usando símbolos de porcentagem. São alguns exemplos, né? Então, 90% de 100%, 16% de 100%, ou 25% de 100%, algo assim. E a história da porcentagem? Começou tudo, agora não é com aqueles babilônicos que colocaram letra com número. Esses foram os romanos. Esses aqui, ó. Esses jaguar aqui, ó. O que eles fizeram? O rei romano, né? Foi lá pelo século I antes de Cristo por aí, né? Mas tem uns estudos que falam que foi pra frente depois de Cristo da era cristã pra quem se considera cristão e tudo mais. Ou era moderna e era antes da era moderna, né? Como vocês querem falar aí. Aí o que aconteceu? Tinha as cheias do Nilo, né? Vocês sabem que tinha as cheias do Nilo, né? Tinha as cheias do Nilo, né? Então, acontecia toda a cheia do Nilo lá. E daí o que acontecia? O pessoal, quando, sei lá, produziu os alimentos, né? O que eles faziam? Eles produziam os alimentos e depois que eles produziam os alimentos eles faziam o quê? Vendiam, né? Meio que lógico, né? E nessa coisa assim de vender, de trocar, vender com outros lugares, né? O que que aconteceu? Eles pegaram, o rei disse, opa, peraí. Eles estão vendendo e não estão me passando uma parte? O que que tá acontecendo aí? Eles estão produzindo e não estão me passando nada? Entende? É como assim você plantasse no quintal da casa de vocês aí, salada, e vocês iam vender no mercado ou na vizinha e essa manhã dizer, epa aí, meu amigo, a terra é minha, você pode me passar um pedaço. Era mais ou menos essa história aí. No início começou dessa forma. Tinha que entregar parte da riqueza, ou sei lá, dos produtos pro rei. Aí depois, quando começou a surgir o sistema numeral, né? Com as primeiras moedas e tudo mais, aí você começou a utilizar isso aí, esse sistema aí. Então, o início da história começou dessa forma aí, né? Dos romanos, do imperador romano cobrando imposto, né? Então, olha, já naquela época os escravos já eram, vamos falar numa dicotomia, Um ambíguo, já eram mais esclavidados ainda, porque tinham que pagar imposto já. Cara do céu, né? Mas, enfim, aí é uma história de onde que surgiu, né? Tando sequência. Um exemplo de como que acontece a fração. Se eu tenho aqui, 100 caixas, 100 caixinhas aqui, 100 quadradinhas aqui, e 40 deles estão cheios, e 60 não, eu posso dizer que 40, que 40 aqui são de uma cor e 60% são de outra. E somando, dá um 100%. De onde é que surgia essa simbologia de 100%? Isso aí foi uma descrita feita por eles próprios, pelos gregos, que dizia que 100% era o todo, né? Era o todo que existia na, sei lá, de tal conteúdo, né? Ou de, sei lá, de tal material, né? Na sequência, vocês lembram aí que a Tainá e a Renata estavam falando da fração, né? Então, a porcentagem não é nada mais é que uma fração, né? Com um denominador de 100, né? Então, ali a gente passou das caixas, que eu tinha um numerador de 40 das 100 caixas, ou então 60 das 100 caixas. 40 das 100 caixas estavam vazias e 60 das 100 caixas estavam completas. Mais ou menos assim, né? Ou estavam cheios e vazias. Pode ser caixa de leite, ou algo assim, né? Comprei 100 caixas de leite e quero fazer essa representação. Então, tomei 40. Tenho 40 de 100, né? Tomadas. Né? Mais ou menos assim. Uma forma de escrever. Professor, tem vezes assim que não tem um número 100 embaixo da minha fração. Sim, amigo, vai ter. Porque assim, ó, uma outra forma de eu representar uma fração é, por exemplo, uma fração de 1 meio. 1 meio que representa quanto? 50%, né? Ou 1 quarto, 25%. Que é o quê? Pega uma pizza inteira, né? E corta ela em quatro pedaços. Então, eu vou ter 25 mais 25 mais 25 mais 25 que é igual a 100% da pizza, né? Meu Deus, já chega a dar até uma fome falando de pizza. Mas, enfim, como que eu faço para transformar aquela fração em porcentagem? Olha só, isso aqui é um negócio fantástico, pessoal. Olha só, por exemplo, se eu tenho 40 caixas de 200 e eu quero trazer isso aí para a forma escrita, né? Para a forma numeral. Então, eu simplifico, né? O que eu fiz aí? Dividido por 10, né? Dois lados, né? Ou, sei lá, posso simplificar na primeira vez e simplificar os dois zeros, né? E depois, simplifiquei de novo e fiquei com um quinto. Desse um quinto, eu faço essa divisão dele. Um dividido por cinco que dá 0,2, né? E multiplico esse 0,2 que me dá quanto? 20%. Posso fazer 40 dividido por 200 que vai dar 1,2? Sim. 40% é dividido. Aqui, deixa eu voltar. 40% de 200 vai me dar, sim, 1,2, tá? Certo? Aí, aqui, grande parte dos cálculos de possibilidade pode utilizar o cálculo mental. Por quê? Porque, olha só, se eu tenho 100% de um produto, quanto que é esse 100%? Tudo! É tudo! Se eu tenho 50%, é metade, né? Se eu tenho uma pizza e corto no meio, eu fico com metade, que eu dividi por dois. Se eu tenho o quê? Ela dividida em quatro partes, eu vou ter só 25% dele, né? E se eu tenho quanto? 10%? É porque eu cortei uma pizza em 10 pedaços e ficou... Eu tirei um pedaço, fiquei com décimo da pizza, né? E 1%, eu cortei uma pizza em 100 pedaços e tirei uma parte. Então, eu fiquei com um pedacinho de pizza e o meu colega ficou com 99 pedaços, né? Mais ou menos assim. Se fosse na medida de 100, né? Mais ou menos assim. Olha só. Olha só por que que falou que era cálculo mental. Vocês olhem, por exemplo, as meninas aí que vão comprar a bolsa, né? Vão me comprar uma bolsa para sair, ai, vou lá, comprei na loja, vou lá na Pitol, né? Certo que na Pitol não deve ser só esse valor de 60 reais. Comprei minha bolsa e vou fazer um cálculo. Cálculo de quanto? De 100% da bolsa, de 50% da bolsa, por exemplo, se ela se liquidasse. Hoje, a minha... a minha bolsa estava... Eles vão dizer assim, promoção de 50% das bolsas. Então, você vai pagar quanto? 30 reais. Se fosse 25, se fosse 75% de desconto, você só ia pagar 15, né? Porque se eu fosse eu ia ficar com 25% da bolsa, né? Se fosse 90% de desconto, você ia pagar só 6 reais. e se fosse 99% de desconto, vocês iam pagar 60 centavos. Que sonho, gente! Mas, continuando, se eu fosse comprar uma calça e a calça fosse do valor inteiro, 100% me diz que eu sei que é 88... Espera aí. Eu já estou pulando na minha parte. Eu sou até aqui. Aqui é a Renata. Deixa eu separar a minha. Bom, deixa que eu falo essa aqui e depois eu passo para a frente. Aqui, ó. Na calça. Outro exemplo. Eu tenho aqui, minha calça. Ele tem o valor inteiro aqui, ó. De 100, de 50, de 25, de 10, de 21. Vou pagar inteiro se eu não tiver desconto. Se tiver metade de desconto, 44 reais. Se tiver 75% de desconto, você vai pagar só 22 reais, né? 10% se eu vou pagar 8, 80. Meu Deus! É mais barato uma calça que uma coca, se fosse analisado. E 1%, 88 centavos. Ia ter que dar 90 centavos, 1 real e botava 10 de troco. Mais ou menos assim. Deixa eu só parar aqui. Então, são alguns exemplos que vocês podem estar utilizando, né, pessoal? Para fazer essa análise. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa no chat aqui. Ah, eu acho que é chamada, né? Isso. Pode continuar ali. Renata, Tainá. Eu vou apresentar. Está aparecendo a minha tela, Big? Agora, começou. Pode ir. Tá, então só deixa eu colocar aqui no slide. Tá bom, você já foi. Então, aqui. Desse celular. O valor total do celular é 460. Só um pouquinho que acho que ainda não apareceu. Está carregando. Está carregando também, sim. Isso, 460. E se eu quisesse saber quanto seria 70%? Vamos supor que aconteceu uma super promoção, que é muito difícil, né? E que não dá 75% de desconto nesse celular. Então, como que eu faço para calcular a quantidade de desconto que eu vou ganhar? Como é 460 e é 75? Bom, 75 fica um pouco complicado de calcular. Por quê? Como a gente viu antes, é mais fácil você calcular de 50%, de 10%, de 25%, ou o total de 100%, né? Mas aqui, a gente pode fazer o quê, então? A gente pode pegar esse 75 e dividir ele em duas partes. A gente pode, tanto, dividir 50% mais 25%. 50% fica 230 mais 115, que representa 25%. Então, a gente sabe que se caso você compre o celular numa super promoção de 75% de desconto, você vai ganhar 345 reais de desconto. Ou, também, dá para fazer 25% mais 25% mais 25%, que é igual... Isso aí, pessoal. Isso aí, pessoal. dá para só vocês terem uma ideia, por exemplo, quando vocês não têm calculadora, né? Então, vocês quebram em partes e depois somam essas partes, por exemplo, entende? Ali foi de 75%, então, ela fez duas formas. 50 mais 25 e, dessa forma, 25 mais 25 mais 25, né? Por exemplo, estou no negócio e não tenho muito instrumento junto para calcular, sei lá, uma calculadora. Se der um número grande com cheio de vírgula e tudo, fica complicado, né? Então, tu tem que reabrir nessas frações aí que se diz, né? Para de continuar. Então, aqui, a gente tem outro exemplo. Ah, não. Aqui é do mesmo celular ainda. E se tu quiser calcular 60%? Bom, a gente pode calcular várias maneiras, né? Uma delas é 50% mais 10%. 230 mais 46 fica igual a 276. Mas você pode calcular, por exemplo, 20% mais 20% mais 20%, 40% mais 20%, enfim, o que você achar mais fácil, né? Geralmente, se utiliza 50% porque é a metade, né? Então, fica bem fácil de achar a metade do valor. Aqui, então. E quando a gente tem um número meio quebrado e a gente não quer fazer aquela fórmula de separar? A gente pode calcular dessa maneira. A gente sabe que o 23% significa uma razão na qual a gente tem 23 dividido por 100. Então, para calcular, a gente usa aquela propriedade que a gente aprendeu lá na primeira aula da fração, que é a aula da multiplicação. A gente multiplica, então, o de cima por cima e o de baixo por baixo. Aqui a gente não tem nenhum. Então, seria 23 vezes 80 dividido por 100. Aqui a gente tem, então, o cálculo do 23 vezes 80 e a resposta final é 18,40. Aqui, então, a gente tem 48% de 65. A gente vai fazer o de cima como o de cima e o de baixo como o de baixo. A gente tem, então, 31,20. Nesse caso aqui, a gente também pode fazer como o anterior. A gente pode tanto fazer 40% mais 8% ou a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer 50% a metade menos 2%, que daí fica 48%. Conseguiram entender? Bom, eu vou prosseguir. Então, agora, a gente vai começar a fazer alguns exercícios sobre porcentagem no Enem. Big, tu assume agora, né? Chegou numa hora legal. Sim, vamos lá. Só para a tua apresentação que eu já mando daqui. Começando. Chegamos na parte do exercício. As coisas mais legais que existem, não é? Eu acho legal os exercícios. Vou de conta mesmo. Seguinte, primeiro exercício. As tartarugas de água doce ocupam o segundo lugar no ranking de comércio ilegal de animais silvestres, ao lado de jacaré e cobra. Então, ó, tartaruga, jacaré e cobra é o que mais vende legalmente. Perde a pena para as aves exóticas como araras, periquitos e papagaio. No mundo todo, o tráfico de bichos movimenta 15 bilhões de reais. O Brasil é responsável por 10%. Agora, o Brasil não é mais responsável porque se foi tudo, né? No fogo que se deu no Pantanal. O Brasil é responsável por 10% desse total, sendo que mais da metade é referente aos animais retirados clandestinamente da floresta amazônica. Abaixo, são dados de alguns valores que representam a quantidade em reais que movimentam o comércio ilegal de animais da retirada da Amazônia. Com base no texto acima, apenas um deles é possível qual é. Primeiro, ele fala o quê? Que o tráfico de animal no Brasil movimenta 15 bilhões. O tráfico total, né? 15 bilhões. E o Brasil ele é responsável por 10% desse total. Então, dos 15 bilhões, 10% é desse total. E mais desse total aí, desse tráfico. E 50% é tirado da Amazônia. Os outros é tirado, sei lá, das florestas de São Paulo. Não sei se tem floresta, né? São Paulo, porque é uma metrópole daquela. Tiraram aqui de Santa Catarina, de qualquer outro lugar, né? Mas, enfim. aí ele quer saber a quantidade em reais que é tirado só da Amazônia. Só da Amazônia, né? E o que acontece? Eu sei que, ó, os meus 15 bilhões de reais são meus 100% e os meus 50% que são eles tirados da Amazônia representam o meu X. Isso aqui é uma regra transcruzada, né? Então, vou fazer aqui uma multiplicação, né? 15 por 50 e o 100 por X e passo dividindo. Aí, eu já encontro a minha resposta que vão ser 750 bilhões. Sim? Que está aqui. 750 bilhões. Sim? Essa aqui é uma multiplã, né? Porque ela não tem muita especificação, ela só quer saber. Então, a gente tem que aglomerar aqui e tirar. Aqui, ó, eles têm valores em porcentagem, mas a gente faz uma regra de 3. Isso é um cálculo muito legal, assim, ó. No Enem não vai aparecer aquelas coisas aí que a gente mostrou aí, sei lá, de vocês pegarem e fazer, de vocês pegarem e fazer, por exemplo, o Cucure 10% do celular, se ele não sai, cai provavelmente porcentagem para vocês tirarem os valores, né? Mais ou menos assim. Vamos para o seguinte. Deixa eu passar. Essa aqui é legal. para construir uma piscina cuja área total da superfície interna é igual. Então, eles vão construir uma piscina de 40 metros quadrados. É bem cumprido, né? Uma construtora apresentou o seguinte orçamento. 10 mil para fazer o projeto. Então, eles querem desenhar a piscina de 10 mil reais. 40 mil de custo fixo. Sei lá, vão gastar com manutenção ou algo assim, né? De fazer ou, sei lá, de ir lá e ver, pagar o projetista, essas coisas. E 2.500 por metro quadrado. Mas aí, a empresa viu que depois de um tempo ela decidiu reduzir o valor da elaboração do projeto em 50%. Então, de 10 mil que estava aqui, pessoal, deixa eu só pegar uma foto aqui. De 10 mil, ele vai reduzir 10 mil. Vai para quanto? 5. Então, a gente já tem um valor aqui que vai dar 5. Deixa eu já tirar essa questão e a gente já vai lá para o país. Big, só fica de olho no tempo que a gente tem ainda mais 20 minutos. 19, na verdade. Então, tenta não se estender muito. Mas eu vou trabalhar com essa aqui. Ah, eu acho que cortei metade dela. Deixa eu diminuir o meu tamanho aqui. meu Deus. Aí, eu sabia. Caramba, sabe. Então, inicialmente o quê? Ele sabe que vai reduzir aqui para 10 mil. Então, de 10 mil vai para quanto? Vai para 5. Então, a minha obra já vai estar custando quanto? Vai custar 5 mil. Deixa eu pegar aqui um texto aqui. Então, ela vai custar... Vamos pegar B1, que vai ser para a obra 1. Vou só aumentar meu texto aqui. Vou botar para... Ai, que legal que está travando. Olê, olê, olá. Vamos aguardar. Esperamos, esperamos. Mas, enfim, o primeiro valor... Aí, vou botar para 30. Vou chamar de... Será orçamento 1. Vou chamar de OAU. O meu A1 vai ser igual aos meus 5 mil que ele disse que vai gastar. 5 mil que ele cortou o projeto no meio aqui. De 10 mil vai para 5. Após a apresentação do NANAN, 50% do cálculo do valor do metro quadrado. Deixa eu ver mais o que ele reduziu aqui. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu que o valor da elaboração do projeto em 50% vai diminuir. mas calculou que o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina vai aumentar 25%. Então, espera aí. Ele vai pagar 2.500, mas ele disse que vai aumentar 25%. Vai aumentar 25% desse valor aqui que ele tem. Então, eu tenho o que? Eu tenho mais ou menos uma conta assim. Que o meu... Que eu tenho o meu... Quanto que é? Se eu tenho a minha obra de 250... 2.500 do metro quadrado valendo 100%, eu vou aumentar 25%, então eu vou ficar com 125%. Acordam comigo? De 100% da minha obra. Então, minha obra vai aumentar tudo isso aqui, pesado. De quanto? De 2.500. Então, isso aqui é fato. Vou fazer o quê? Vou pegar aqui, e vou riscar aqui. simplifico, 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 simplifico. Sim? E vou ficar com quanto? Eu vou... Deixa eu aumentar o tamanho aqui da minha linha. Eu vou ficar com com 125 vezes 25. Então, eu vou ficar com quanto? 125 vezes 25. Que vai me dar um todo de 3.125. Isso aqui vai custar o meu novo metro quadrado. Tá bom? meu metro quadrado vai custar 3.000. Então, eu já tenho aqui. Que a minha obra vai ser o quê? Para construir o projeto 5.000. Mais quanto? Mais 3.000 e... Mais quanto que é? Mais... Ah, eu tenho que fazer depois, né? Eu estou pulando, eu estou pulando a regra aqui. Eu vou fazer assim. Porque isso aqui é depois. antes a gente tem que calcular só o valor. Não vamos... Ou não vamos... Eu devia ter leído todo o problema. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui e mostrar para vocês. Ó. Porque senão vocês já vão se perder. E eu quase estava me perdendo aqui. Ele diz aqui, ó. Que a obra vai custar 10.000 e vai reduzir pela metade. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor da realização do projeto em 5.000. mas calculou o valor do metro quadrado para a construção na área interna da piscina e concluiu haver uma necessidade de aumentar 25%. Além disso, a construtora pretende dar um desconto dos custos fixos de maneira que o novo valor orçado reduza 10%. Então, nós vamos ter que fazer o quê? O valor antigo que nós tinha calcular e reduzir 10%. Né? E depois averiguar tudo isso. Tá? Então, deixa eu só sair daqui e voltar aqui no pátio. Então, eu tinha 5.000 que era o valor da execução do projeto e 2.500 vezes o mil metro quadrado que era 40.000 que tá aqui em cima aqui, ó. Né? Que eu vou ficar com o igual de 150 mil reais. Então, pra mim, fazer essa piscina me custa 750 mil reais. Mas, ele falou que ele vai dar um desconto de 10% em cima desse valor aqui, ó. Ele falou pra gente, ó. Eu vou dar um desconto de 10% desse valor aqui, ó. e mudei aqui e só que aumentou o valor da obra, né? 150 mil reais. Ó, 10... Quanto que... Se eu reduzir 10% disso aqui, eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com 135 mil reais. Isso aqui vai ser o meu valor da obra. Tá? Então, isso aqui vai ser o valor da obra. ok? E ele quer saber quanto que ele vai dar desconto de juros de fixo. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Eu sei que a minha obra vai custar agora 135 mil reais igual ao meu 5 mil. Quero o valor da minha... Pra mim fazer o projeto. mais o meu custo fixo. Esse custo fixo aqui, ó, era 40 mil reais do projeto, ó. Ok? 40 mil reais do projeto. E agora ele não sabe quanto que vai ser o custo fixo. O que que é esse custo fixo? Pra pagar, sei lá, alguém pra ir lá levar ele, ver o projeto, pra pagar pra tirar foto, pra fazer, imprimir na gráfica, algo assim. Aí eu vou fazer mais os meus 3 mil, que é o meu novo valor agora, ó. Os meus 3 mil, 125 que é o metro quadrado, vezes os meus 40 que é o o tamanho da piscina. Certo? E eu vou ficar com quanto? Vou fazer todas as minhas multiplicações aí, né? E vou ficar com o meu custo final no valor de 5 mil. Esse aqui que é o meu. Então ela só... Ok, ó. Então, ó. Ela pegou e aumentou o valor aqui da... Deixa eu só voltar aqui. Ela aumentou o valor da... Tá. Deixa eu carregar, deixa eu carregar. Ela aumentou o valor da minha... Do meu metro quadrado, de 2.500 pra 3.025, né? Mas ela fez o quê? Ela desreduziu esse custo fixo aqui, ó. De 40 mil. Então ela agora só vai ganhar 5 mil de custo fixo, né? E eu obtive a resposta de quanto? De 5 mil reais. Então depois eu tenho que fazer uma proporção de regra de 3, né? Pra ver quanto que o percentual de desconto que a consultora irá conceder nos custos fixos final. Então tu só vai ver que... Quanto que representa aquele 5 mil daquele valor lá? Quanto que ela vai representar? É uma... É uma quantia bem tranquila, tá? A gente vai passar pra frente pra não ficar nesse embalo aqui. Deixa eu só ver. Outra. A companhia de água de uma certa cidade informou que para cada hora de um mês de 30 dias o bairro A fica... Parece até concórdia essa aqui, ó. O bairro A fica 3 horas em média sem abastimento de água. Nesse mesmo período o bairro B totalizou 54 horas sem abastimento de descimento. O número de horas que o bairro B ficou sem receber água equivale a M% do total de horas que o bairro A ficou sem o mesmo serviço. Qual o valor de M? Então, é assim, ó. Ele diz assim, ó. Que é pra gente fazer uma relação. Relação lembra de quê pra gente? De proporção. Proporção foi o que a Tainá e a Renata comentaram. Então, o cálculo é assim, mais ou menos assim, ó. O que que eu sei? O mês tem 30 dias e ele diz que ficou... Ah, e ele disse que desse mês ficou 0,3. Então, eu faço meus 30 dias vezes as 24 horas. E ele diz que, ó. Ficou 0,3 horas durante todo o mês. Então, eu tenho aqui o 216 que deu o total vezes as 720 horas. Então, ah, o bairro A ficou no mês 216 horas sem água. E o bairro B ficou 54 horas. E ele diz pra fazer o quê? Uma relação, ele tá dizendo lá. Ó, aqui, ó. Pessoal, ó. Ele tá dizendo aqui, ó. Ele tá dizendo pra fazer o quê, ó. Pronto. Agora bugou tudo. Apontador. Ele pediu pra fazer aqui, ó. O número de horas que o bairro B ficou sem água equivalente... Vai o A. Ficou sem o mesmo serviço. É pra gente fazer uma equivalência, sabe? Uma proporção. Então, eu fiz aqui meus cálculos, meus três cálculos. E a minha proporção é o quê? Vai ser... Ele pediu o DB pra A. Então, assim, ó. Eu sei que o meu bairro B ficou no acréscimo de 75% com mais água do que o A. Como assim? A cada quatro horas que o bairro A ficava sem água, o bairro B tinha três horas que tava com água. Entenderam? Rolava quatro horas. O bairro A não tinha água. E o bairro B tinha só três horas água. Mais ou menos assim. Né? Essa que foi a relação. Compreendido? É mais ou menos... É esquisito porque a gente é ruim com tirar os valores nessas questões que tem porcentagem, sabe? Outra questão. Eu gosto dessa aqui, ó. Que fala assim, ó. Uma certa loja de roupas em uma certa loja de roupas o lucro da venda na camiseta é 25%. 25%. Deve ser bem mais. Certo? Ó. E o lucro de uma bermuda é de 30%. E de uma calça só 20%. Sobre o preço. Não, não, não. Aí um cliente, o que ele foi fazer nessa loja? Ele comprou duas camisas R$40,00. Uma bermuda R$60,00. E duas calças pelo preço de custo. E ele sabe que ele pagou pela calça... Ah, e ele gastou... Sabe se que é nessa compra o cliente gastou R$78,00. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Juntar as informações. Então, o lucro da camisa é quanto? 25%. Ou 0,25%. Então, se tu vai comprar uma camisa que custa R$10,00 R$2,50 é lucro. R$7,50 tu tem que pagar pelo material. Mais ou menos assim. Aí eu tenho o quê? O cara comprou duas camisas uma bermuda duas calças e pagou R$78,00. Nossa, eu queria ir para a loja e pagar só isso. Certo? Então, eu vou fazer o quê? As duas camisas ele pagou R$40,00 vezes o meu lucro aqui, ó. Certo? A minha bermuda ele pagou R$60,00 e comprou só uma. E a minha calça isso aí, duas calças ele fez esse valor aqui mas ele não sabe quanto que ele pagou da calça. E ele sabe que pagou tudo isso aqui. Certo? vou fazer as minhas multiplicações e é aquela história coloca o número para um lado e o X para o outro. Então, eu vou trazer esse 20 para cá e esse 18 para cá e vou ficar com esse 0,4. Então, eu sei que continua multiplicando 78 menos... Ah, não. Diminuindo, no caso. 78 menos 20 menos 18 vai ficar com 40. Certo? Então, eu sei que ele pagou pelas calças R$100,00. Certo? Isso aí. Tem a resposta aqui, né? Numa de R$100,00. R$100,00. Outra. De acordo com os dados de uma certa pesquisa 18% dos idosos que nunca frequentaram a escola apresentam algum tipo de problema cognitivo. Então, assim, ó. 18% dos idosos apresentam algum problema cognitivo. Dependendo da memória. Certo? Se dentre os 3.200 idosos de um município um em cada oito nunca foi à escola. Pode ser estimar que o número de idosos desse município que apresenta algum tipo de problema cognitivo é... Então, assim, ó. Ele está pedindo o quê? Ele quer saber o número de idosos que têm algum problema cognitivo? Dentre esse um oitavo dos 3.200. Então, eu tenho 3.200 idosos. Isso aí. Um oitavo não foi para a escola. E dentro disso aí 18% tem algum problema. É um embaralho, né? Aí, primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu tenho que encontrar esse um oitavo desses 3.200. Que são 400 idosos. É bastante, né? Tenho meus 400 idosos e eu sei que esses 400 nunca foram à escola. Depois disso eu tenho que fazer o quê? Os meus 400 vão representar meu novo 100% e eu quero saber quantos desses idosos aqui que estão com algum problema cognitivo. Porque ele diz aqui o número, ó. 18% de idosos. Mas ele quer saber quantos idosos ao todo. Tá bom? Então, eu faço aqui, ó. Minha multiplicação cruzada e vou encontrar meu 72. É tranquila, né? Não tem muito embaraço, muito embolo. Alguém está falando aqui no chat alguma coisa? Porque senão eu tenho que parar, né? Vai saber. Deixa eu ver aqui. Por enquanto não tem nada, Bic. É por ensinar a sua apresentação. Tem a chamada. Ui, falta 4 minutos. Tá. Vamos assim, ó. Eu acho que eu tenho uma aqui, ó. Nós vamos passar essa aqui, ó. Que daí a gente fecha com aquela. Aqui, ó. Nos slides, para vocês fazerem, tem outras, ó. Tem uma aqui de saca de feijão, pessoal. Essa aqui da saca. Acho que dá essa aqui para fazer bem rápido. Ah, porque esses aqui vocês vão entender, ó. Um torefador comprou uma saca de 60 quilos de café, né? Cru. Antes de torada. Por 400 pira. É caro o café, gente. Então, 60 quilos custa 400 reais. Devido à perda de umidade durante o processo da torefação. É, torefação. O café perdeu 10 quilos. Então, agora o café de 60 quilos passou a ser 50. O teu satisfador irá vender o café tourado em embalagens de um quilograma por um no objetivo de obter um lucro de 200%. Já agora. Porque não devia vender com todo esse valor. Tá. Mas, enfim. Ele pagou 400, ele quer vender no lucro de 200% do que ele pagou. Ó. Que preço de venda por unidade esse torefador irá estabelecer para atingir seu objetivo? Pessoal, foco lá. Então, ele fazia o quê? 60 quilos ele perde quanto? 10 na umidade. Então, ele vai pagar quanto? Ele vai pagar a sacra de café que tem 50 quilos ele vai fazer quanto? 50 dividido por 400 quilos 400 reais dividido por 50 quilos Então, ele paga 8 reais o quilo do café 8 reais o quilo do café Né? E ele disse que quer ganhar 200% em cima da compra Ele quer ganhar 200% em cima de cada quilo, né? Então, ele vai fazer o quê? Vocês entendem comigo que quanto que custa o café agora? 8 é meu 100% Se ele quer ganhar mais 200 em cima o meu 100 mais 200 vai pra quanto? Logo 300%, né? Certo? Aí eu vou ter o quê? Não vamos acrescentar muito assim Vamos aqui embaixo O meu valor da venda vai ser quanto? O meu 8 reais que eu tenho vezes o meu 300% ou o meu triplo que vai triplicar na minha na minha ideia você tem que ter assim na ideia de vocês se ele quer ele quer ter 3 vezes ou mais o valor que ele pagou né? Porque ele pagou 100 e ele quer aumentar mais 200 Por exemplo comprei o meu celular por 50 reais comprei por 50 reais e eu quero obter um lucro de 200% em cima Ah, muito bem Então eu tenho que vender pelo triplo do valor que eu comprei mais ou menos dessa forma então ele vai vender também dessa ideia tá bom? Então eu vou fazer aqui meu 8 vezes o meu 3 então ele vai para vender agora o seu saco de café de 24 reais É, mais ou menos o valor que está no mercado se você ir lá na Vida Mais lá do Via Passarela você paga no quilo café 40 reais mais ou menos mais ou menos isso aí o café é puro café é puro aquele café que vem no vidro lá para vocês tomarem o café Pelé lá, aquilo lá é tudo tem tudo conservante tem um monte de erva junto lá tudo mais é mais um chá do que um café mas continuando deixa eu ver se tem mais alguma aqui legal tem uma última vamos passar essa aqui que é outra não, eu vou passar essa aqui e o tempo ó, última tem uma aqui ó, a 80 essa aqui é legal daí fica aquela uma de reserva para vocês uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informando a respeito da perda vocês foram para Chapecó e perderam o celular de vocês no entanto ela lembra que no artigo 1, 2, 3, 4 do qual eu distribuo ela poderá ter que pagar pelas despesas e transportes desse objeto até a cidade então se tu perder um material e tu quer que alguém devolva tu tem que pagar pelo transporte meio que óbvio mas enfim pagar 5% e poderá ter que recompensar a pessoa que distribuiu com 5% do valor do seu objeto então se uma pessoa perdeu um carro e tu quer devolver para ela ela vai ter que pagar 5% isso está no código civil até 5% ela tem que pagar e mais o transporte de mandar de volta já pensou a pessoa não é todo dia que tu encontra um carro que está perdido mas enfim vamos pensar nessa ideia ela sabe que o custo do transporte será um quinto do valor atual do objeto então ela sabe que vai custar um quinto para ela trazer o objeto de lá então e ela tem interesse em ter ele de volta e pretende afetar o maior percentual possível da recompensa desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor do objeto olha só essa aqui eu gosto dessa questão porque ela é legal aqui vou novo então assim não estou vai devia ter salvo ela tem um objeto né e o que acontece ela sabe que para trazer ele de volta custa um quinto um quinto do projeto custa né custa um quinto então eu sei que um quinto vale quanto naquela multiplicação lá 20% 20% vai custar então assim e ela quer olha só pessoal essa aqui é a matada do cachorro olha então para trazer o meu objeto de volta o meu celular aqui nossa parece é esse aqui o celular não sei o que parece ela sabe que vai custar 20% para vir de caro né e ela sabe que ela pode gastar ela quer gastar o resto aqui está falando que ela quer gastar onde é que está diz aqui um quinto do valor do objeto e ela pretende afetar o maior percentual possível da recompensa desse objeto no total se eu sei quanto que custa o meu objeto a Renata vai me dizer custa 100% o meu objeto 100% o meu objeto e um quinto vai custar com o transporte quanto que ela pode pagar de restarcimento 80% então ela vai pagar oi então ela vai pagar 80% para receber o caro o celular dela de volta entendeu essa aqui é uma questão mais lógica pessoal olha aqui nessa condição perspectiva sobre o valor do objeto da recompensa que ela deverá ofertar é igual a quanto deixa só sair isso aqui do slide é igual a 80% porque ela pagou 20% para trazer o coiso e ela tinha que valorar um valor que não ultrapasse o valor atual do objeto e o objeto custava quanto 100% 100% menos 20% do transporte sobrava 80% para pagar por exemplo o João achou um celular ele vai ter que mandar pelo correio o Tonico paga 20% para o transporte e os outros 80% vai pagar para o João mas não pode pagar 81% porque ele não pode pagar 100% entendido? sim professor não professor certo? mais ou menos assim aqui tem ainda bastante questões para a gente ver mas a gente não pode a gente fez um outro cronograma que a gente não pode passar mais de 9 horas porque senão os alunos tiam mas enfim a gente tinha bastante questão ainda para comentar aqui mas eu acho que a gente vai colocar os slides lá no grupo e daí no Classroom quem não está ainda no Classroom se manifesta aí coloca o e-mail no chat para a gente ir mandando aí tem a lista que a Vitória mandou e eu acho que era isso certo? se vocês tem alguma dúvida falem aí comentem se vocês não tem né vamos falando aí pode dizer pessoal uma coisa que vocês podem notar é porque não tem muita não tem sempre vocês vão dizer aí professor é verdade que não tem muita coisa não tem muita você tem que extrair bastante os resultados na porcentagem sim porque eles não dão não vem nada pronto esse que é o problema não vem nada pronto você vai ter que fazer um embaralho aí para encontrar uma equação para sair que vocês não fazem ideia igual que eu quase me perdi naquela outra lá da primeira lá mas aí eu me lembrei da piscina aí foi deu para sair né então se vocês tem alguma dúvida deixem aí deixa eu ver se tem alguma coisa